Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Ormin e estamos aqui hoje para a leitura de mais um conto de Monteiro Lobato, integrante da Álvaro Peis. Hoje nós vamos ler um texto chamado O Meu Conto de Malpassan. Um ponto que eu já acho interessante frisar desde o início é que é o segundo conto que nós lemos aqui nessa playlist, em que ele cita Malpassan, o Gui de Malpassan, que é um escritor francês que escreveu muitos romances, novelas, mas tinha uma certa especialidade em contos com teor psicológico, né, que é abordando dramas psicológicos. Como é a segunda vez que o Monteiro Lobato cita o Gui de Malpassan em um dos seus contos, e até pelo teor do estilo de conto que integra o Europeis, tenho para comigo que o Monteiro Lobato gostava muito desse autor, porque se vocês forem parar para analisar todos esses textos que nós lemos, tem um alto teor psicológico envolvido aí no meio, dentro das tramas. E o conto de hoje não deixa muito para trás, muito embora seja um pouco mais leve. O narrador, ele simplesmente narra uma conversa que ele está ouvindo entre duas pessoas no trem ali, um diálogo, e esse diálogo ali conta uma história com bastante teor psicológico. Como é uma história um pouco mais curta, um pouco mais leve, eu não vou dar um resumo não, eu já vou ler direto para vocês. Então, sem mais lelongas, vamos começar. Meu conto de Malpassan, Monteiro Lobato Conversavam num trem dois sujeitos, aproximei-me e ouvi Anda a vida cheia de contos de Malpassan, infelizmente, há pouquíssimos gus Por que Malpassan e no Kipling, por exemplo? Porque a vida é amor e morte, e a arte de Malpassan é nove em dez o enquadramento engenhoso do amor e da morte. Mudam-se os cenários, variam os atores, mas a substância persiste. O amor, sobre a única face impressionante, a que culmina numa posse violenta de fauno, incendido, de luxúria e a morte, o extertor da vida em transe. O quinto ato, o epílogo fisiológico. A morte e o amor, meu caro, são os dois únicos momentos em que a jogralice da vida arranca a máscara e freme num delírio trágico. O quê? Não terrias, não componho frases, justifico-me. Na vida, só deixamos de ser uns palhaços inconscientes a mentirmos à natureza quando esta, reagindo, põe a nu o instinto irsuto ou a sé no basta final que recolhe o mau ator ao pó. Só há grandeza em suma e seriedade quando cessa de agir o pobre jogral que é o homem feito, guiado e dirigido por morais, religiões, códigos, modas e mais postiços de sua invenção, e entra em cena a natureza bruta. A propósito de quê tanta filosofia com este calor de janeiro? O comboio corria entre São José e Quirigrim, região arrozeira em plena faina do corte. Os campos em cega tinham o aspecto de cabelos louros tosados à escovinha, pura paisagem europeia de trigais. Os espaços feriam nossos olhos quadros de milê em fuga lenta, se longe ou rápida se perto. Vultos femininos de sexta cabeça que paravam a ver passar o trem. Vultos de homens amontoando feixes de espigas para a malhação do dia seguinte. Carroções tirados a bois recolhendo o cereal ensacado. E como caía tarde, a mantiqueira já era uma pincelada opaca de índigo, a barrar a imprimadura evanescente do azul. Vimos em certo trecho o original do Ângelos. Já te digo a propósito de que vem tanta filosofia. E enfiando os olhos pela janela, calou-se. Houve uma pausa de minutos. Súbito apontando um velho saguaragia voltado à margem da linha e logo sumindo para trás, disse A propósito dessa árvore que passou, foi ela comparsa no meu conto de malpaçã. Conta lá se é curto. O primeiro sujeito não se ajeitou no banco, nem limpou o pigarro como é de estilo. Sem transição foi logo narrando. Havia um italiano morador dessas bandas que tinha vendola na estrada. Tipo mal encarado e ruim. Bebia, jogava e por várias vezes andou às voltas com as autoridades. Certo dia, eu era delegado de polícia. Os piracuaras vieram dizer-me que em tal parte jazia o corpo morto de uma velha picada foice. Organizei a diligência e acompanhei-los. É lá naquele saguaragi. Disseram a aproximar-se da árvore que passou. Espetóculo repelente. Ainda tenho na pele o arrepio de horror que me correu pelo corpo ao dar uma topada balofa num corpo mole. Era a cabeça da velha, semi-oculta sob folhas secas. Por que o malvado a dessepara do tronco lançando a alguns metros de distância? Como por sistema desconfiar-se do italiano, prendiu. Havia contra ele indícios fortes. Viram-nos sair com a foice e alenhar na tarde do crime. Entretanto, por falta de provas, fui restituído à liberdade. Malgrado meu, pois cada vez mais me capacitava na sua culpabilidade. Eu pressentia naquele sorte do tipo. E negue-se valor ao pressentimento. O miserável matador da pobre velha. Que interesse tinha no crime? Nenhum. Era o que alegava. Era como argumentava a logicazinha trivial de toda gente. Não obstante, eu trazia de olho, certo de que era um homicida. O patife não demorou muito, transpassou o negócio e sumiu-se. Eu, do meu lado, deixei a polícia e do crime. Só me ficou nítida a sensação da topada mole na cabeça da velha. Anos depois, o caso reviveu. A polícia obteve indícios veementos contra o italiano, que andava por São Paulo num grau extremo de decadência moral. Pensionista do xadrez por furtos e bebedices. Prenderam-no e remeteram-no para cá, onde o júri iria decidir a sua sorte. Ah, esses teus pressentimentos! O sujeito sorriu com malícia e continuou. Não resistiu, não reagiu, não protestou. Tomou o trem no braço e veio de cabeça baixa, sem proferir palavra, até São José. Daí por diante, quem o conta é um soldado da escolta. Metia a miúde e os olhos pela janela, como preocupado em ver qualquer coisa na paisagem. Até que defrontou o saguarigi. Nesse ponto, armou um pincho de gato e despejou-se pela janela fora. Apanharam-no morto, de crânio rachado, a escorrer a escova e flor dos miolos perto da árvore fatal. Foi o remorso! Está aqui o meu conto de malpação. Tive a impressão dele nas palavras do soldado da escota. Veio de cabeça baixa até São José, daí por diante enfiou os olhos pela janela até enxergar a árvore e pinchou-se. No progresso ingênuo da narrativa, li toda a história da tragédia íntima daquele cérebro, senti todo um drama psicológico que nunca será escrito. É curioso! Comentou o outro pensativamente. Mas o primeiro sujeito acendeu o cigarro e concluiu sorridente com pausada lentidão. O curioso é que mais tarde, um dos piracuaras denunciadores do crime e filho da velha, preso por picar um companheiro a foiçadas, confessou-se também o assassino da velhinha, sua mãe. O quê? Meu caro, aquele pobre Oscar Wilde disse muita coisa quando disse que a vida sabe melhor imitar a arte do que a arte sabe imitar a vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse conto. Não esqueçam de engajar o vídeo, assinar o nosso podcast, para os algoritmos entenderem que ele é relevante oferecer para outras pessoas. Um super beijo e até a próxima leitura.